Sem dúvida, qualquer estilo musical que você quer produzir, você pode produzir em qualquer plataforma. Com o agregado, se você faz, por exemplo, não é o meu caso, porque não produzo, não sou muito da parte do finger drumming, que chama, que é mais para quem produz hip-hop, mesmo trap, onde a introdução de notas através do aparelho é muito importante, eu uso, gosto de tocar e tudo mais, eu gosto mais de sequenciar e eu sou mais de uma linha um pouco mais reta, digamos, que é desde house até tech house, técnico e tudo mais. Mas qualquer estilo pode ser sem dúvida produzido e melhorado pelo fato de você poder interpretá-lo na máquina. E aí